Música Pois é galera, essas são imagens que vocês vão ver aqui neste vídeo Imagens daquilo que o olho não vê através da câmera micro do Realme GT 2 Pro Roda a vinheta Música Pois é galera, a Realme não está pra brincadeira e esse aparelho aqui é o primeiro smartphone a ter uma câmera microscópica Se você me acompanha lá nas redes sociais vizinhas, vocês já viram aí uma boa parte deste vídeo que eu soltei aqui pra vocês Porém agora galera, eu vou soltá-lo aí na íntegra e contar um pouco sobre este momento que foi tão especial Eu estava aqui em casa tá, então entrou uma abelhinha minúscula, como vocês podem ver no vídeo ela é bem pequenininha E na hora já me veio na cabeça, pô, vamos gravar ela com a câmera do Realme GT 2 Pro né Mas o grande desafio era fazê-la não voar né, estragar toda a minha expectativa Foi aí que eu consegui colocar ela nesse vazinho de planta, que inclusive está por aqui ó Nesse vazinho de planta aqui e ela ficou aqui o tempo todo, o que me ajudou bastante É galera, não é uma tarefa fácil capturar essas imagens, pois o Realme GT 2 Pro, pra você capturar com a câmera micro Você tem que estar muito próximo ao objeto né, e a todo momento eu achava que a abelhinha ia voar Se eu chegasse um pouco mais perto ela ia sair fora e estragar todo o meu vídeo tá Até que ela parou ali num ponto aqui na plantinha e eu consegui pegar uma distância ideal e fazer essas imagens que vocês estão vendo aí E galera, não tem como né, não ficar impressionado com essas imagens tá Quando eu soltei lá nas redes sociais vizinhas, veio muita gente falar comigo perguntando qual era o aparelho Que câmera top, se eu tinha usado algum outro tipo de câmera, se eu tinha usado algum tipo de lente ali por cima da câmera E não galera, é direto do smartphone, é essa camerazinha aqui pequenininha E o que deu um pouco mais de charme aí pro vídeo né, foi quando eu consegui capturar ela alisando as próprias asas ali Que deu todo um charme diferente pro vídeo Eu pude ver também que esse tipo de abelha não tinha ferrão O que me deixou ainda mais despreocupado né, de tomar uma ferroada aí E olhem esses detalhes, eu tenho certeza que vale ao menos o seu like aqui nesse vídeo Pois impressiona de verdade E galera, esse aqui é o primeiro smartphone que realmente mostra aquilo que eu não consigo enxergar com os meus olhos A câmera micro pode ser usada tanto em gravação de vídeo como também em fotografias Eu tirei algumas fotos aqui com o aparelho, essas aqui das minhas digitais que me impressionaram ainda mais Porque aparecem sujeiras ali entre as digitais que a olho nu você não consegue enxergar E se você é uma pessoa bitolada com essas coisas de sujeira, micro-organismo, entre outras coisas aí do tipo Você vai ficar assustado com o que essa câmera pode capturar E é isso galera, esse foi o vídeo aí mais pra mostrar essa experiência incrível Que lá no vídeo do Reels, do TikTok e de outras plataformas Eu não pude falar né, pois lá é apenas um videozinho curto Mostrando já as imagens ali em detalhe E outra né, vídeo curto não dá nem tempo de falar muita coisa Porque se você não for logo direto ao assunto a pessoa vai, pula o seu vídeo e já era E por incrível que pareça, esses vídeos aí me deram bastante sucesso nas redes aí de vídeo curto E o legal de tudo isso também galera, é poder mostrar a capacidade da câmera microscópica do Realme GT 2 Pro E lembrando que nenhum inseto aqui neste vídeo foi machucado Aqui do lado eu estou deixando mais dois vídeos que podem ser de interesse de vocês tá Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho E nos vemos num próximo vídeo, grande abraço do Bob, fiquem todos com Deus Se cuidem, falows e até a próxima Tchau, tchau galera, eu fui!